Go! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Daddy Happy birthday to you E parabéns? Parabéns para você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos desvinda É pique É pique É hora É hora É hora É hora Rá G Pum Papai 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 Com quem será? Com quem será? Com quem será que a mamãe vai casar? Que o papai O papai vai casar Vai até querer Vai até querer Vai até querer Com a mamãe Vai Casar com ele Vim Pum Pum Não, 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 não.